Música Deus promete grandes coisas conceder A qualquer que peça credo que há de obter Esperando sem jamais esmorecer Cristo sua fé contemplará Sim, Jesus contemplará a fé Pois o que Jesus promete dá Ele vê o coração e responde a petição Cristo sua fé contemplará Deus tem prometido a quem não duvida Dá-lhe as bênçãos que a Ele suplica Ele prometeu e não irá falhar Cristo sua fé contemplará Sim, Jesus contemplará a fé Pois o que Jesus promete dá Ele vê o coração e responde a petição Cristo sua fé contemplará Cristo sua fé contemplará Deus já grandes maravilhas obteram Por aquele que no seu amor confiou Nunca ouvidou a quem a fé guardou Cristo sua fé contemplará Sim, Jesus contemplará Sim, Jesus contemplará a fé Sim, Jesus contemplará a fé Pois o que Jesus promete dá Ele vê o coração e responde a petição Cristo sua fé contemplará Sim, Jesus contemplará Se creiamos no que Deus nos prometeu Pois desonra nunca trouxe ao nome seu Ele cumprirá promessas que nos deu Cristo sua fé contemplará Cristo sua fé contemplará Sim, Jesus contemplará a fé Sim, Jesus contemplará a fé Pois o que Jesus promete dá Ele vê o coração e responde a petição Cristo sua fé contemplará 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 Cristo sua fé contemplará